Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Lobac, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu vou trazer duas novidades para minha coleção de camisas da NFL. No vídeo de hoje eu vou apresentar uma camisa do Houston Texans e outra do Cincinnati Banders. Eu queria deixar aqui um agradecimento, antes de iniciar o vídeo, para o meu amigo Daniel Madureira, lá de São Paulo, que também é colecionador. Foi ele quem enviou para mim essa camisa do Cincinnati Bangles, que a gente vai analisar aqui no vídeo de hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel pessoalmente e tem uma história muito interessante relacionada a isso, que eu quero contar agora, antes da gente passar para a análise da camisa. O Daniel, em 2016, começou a colecionar. A primeira camisa dele foi em novembro de 2016, com uma camisa do Rob Gronkowski. E eu acabei sabendo do Daniel, através de um artigo em que ele estava contando como foi que ele começou a colecionar, num portal chamado El Classico Sports. Esse portal parece que está desativado agora. E eu fui surpreendido ali com a menção do meu canal. Ele dizendo que encontrou o meu canal e que foi de fundamental importância para que ele pudesse desenvolver esse hobby que é o colecionismo. E hoje ele tem certamente uma das maiores coleções de camisa do Brasil. Eu convido você para acompanhar a coleção dele. Ele ainda não começou a colocar fotos assim efetivamente da coleção, mas eu acredito que no futuro próximo ele vai fazer isso, né Daniel? Que eu já conversei com ele. Então eu vou deixar aqui abaixo o link da rede social dele e eu vou colocar também uma foto que eu tirei com ele, algumas fotos da coleção dele para vocês verem aí. Muito bem, então o Daniel é um grande colecionador, um grande apaixonado pelo esporte também. E se você também é, já inscreva-se aqui abaixo no canal. Se você curte a NFL, a MLB, o Hockey no Gelo, o Futebol tradicional, a NBA, já pode deixar aqui o sininho das notificações ativado, porque sempre vai ter alguma novidade aqui que você vai se agradar. Compartilhe o vídeo para o seu amigo também. Muito bem pessoal, hoje, antes de eu pegar aqui as duas camisas, elas estão aqui do lado, quem me conhece sabe que eu sou torcedor do Chicago Bears, né? Aqui no vídeo eu estou caracterizado por acaso, mas eu sempre estou com uma camisa de algum time diferente, mas se você não sabia, então você já está sabendo agora. E eu estou com um projeto que é de começar a fazer algumas reações à temporada do Chicago Bears e da NFL de uma maneira geral. Eu também torço para o Chicago White Sox, na MLB, e a NBA, eu também tenho uma equipe, assim, no meu coração, que é o Boston Celtics. Aí muita gente fala, ah, por que não o Chicago Blues, né? Já que você torce para as equipes de Chicago. Porque eu moro no Brasil e, embora tenha essa coincidência, né? De eu torcer para o Chicago White Sox e o Chicago Bears, isso tem muito mais a ver com a paixão que eu tenho pela cidade de Chicago e a forma como o esporte se apresentou para mim. Eu acabei conhecendo muito mais o baseball com a temporada de 2005 do Chicago White Sox e também com a relação que o clube teve com a passagem de brasileiros por lá. Então acabou que foi um conjunto de fatores aí. Mas enfim, na NHL eu torço para o Toronto Maple Leafs, por exemplo, também não é o Chicago Blackhawks. Mas enfim, eu tenho essa pretensão de começar a comentar algumas coisas sobre a temporada. Se você é a favor dessa ideia, se você vai curtir esse tipo de vídeo, deixe o seu comentário aqui abaixo. Agora, sem mais enrolação, eu queria começar falando aqui sobre essa camisa que vocês aí com certeza conhecem muito bem, que é a camisa do Andy Dalton. Muito bem, eu vou fazer uma imagem próxima da camisa e tudo mais, só que eu estou aqui com a minha colinha, que é para falar um pouco sobre a ingratidão da torcida da NFL. Na NFL tem um negócio que é o seguinte, não adianta você ter números bons, não adianta você ser um jogador sólido. Se você não ganhar jogos de playoffs, se você não for mais precisamente para o Super Bowl, você não vale nada. É basicamente assim que a torcida da NFL trata você. Por exemplo, o Andy Dalton agora está no Chicago Bears. Mas ele, como todo mundo sabe, foi de Cincinnati Bengals, se não me engano, por 5 anos, se não me falo a memória. E depois ele teve aquela passagem por 2020 no Dallas Cowboys, onde até o Dak Prescott teve uma lesão e ele acabou ficando como titular. E agora ele está no Chicago Bears. Inclusive, ele estava como o QB número 1 dos Bears ali, sucedido pelo Nick Foles e o Justin Fields. Muito bem, o que acontece? Cara, ele ficou de 2011 a 2019 nos Bengals e o Dalton, ele simplesmente teve os melhores números da franquia. Inclusive, a parceria dele com o AJ Green foi uma das melhores para uma relação entre QB e wide receivers novatos, né? Então, ele teve recorde de jardas passadas, ele foi para o Pro Bowl 3 vezes, eu estou vendo os números aqui agora. E assim, é claro que muita gente em Cicinéria tem um grande respeito e gratidão pelo Andy Dalton. Mas o problema é o seguinte, sempre quando ele chegou, e ele chegou 5 vezes aos playoffs, né? Sempre quando ele chegou, ele perdeu, né? E veja como é atribuída a derrota ao líder das tropas, né? Como falou o Anthony Curtis. O time perdeu, mas o Andy Dalton, ele não teve, teoricamente, a capacidade de conduzir a equipe adiante. E quando você cai nos playoffs, você inevitavelmente gera uma frustração muito grande na torcida. Especialmente de um time como os Bengals, que vivem essa expectativa já há um bom tempo, como outras franquias aí. Então, hoje, o Dalton, ele tá nos Bears, e eu acho que até os Bears têm um corpo ali de QB muito decente, né? Com o Andy Dalton, o Nick Fowles, que também sofre com esse mesmo tipo de preconceito, embora tenha sido campeão do Super Bowl. O que foi uma coisa, assim, muito relevante, na minha opinião. E tá aqui essa camisa. Eu vou apresentar pra vocês os detalhes dela antes de avançar pra próxima aqui. Eu não sei se vai aparecer direito aí, mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma imagem próxima depois. Esse daqui é o modelo Limered da Nike. Eu já falei diversas vezes aqui do modelo Limered, que é o modelo intermediário. No entanto, esse modelo Limered aqui, ele é diferente do atual, né? Que é o Vapor Untouchable. Que tem aquela triangulação aqui, tem algumas diferenças, né? E eu, particularmente, prefiro esse modelo aqui do que esse novo. Embora todo mundo que me conhece saiba que eu prefiro a Reebok. Mas, dentre os modelos da Nike, eu acredito que o Limered, ele seja o mais decente, o que mais me agrada. Ela é do tamanho XL, essa camisa aqui. Tem essa etiqueta metálica, assim, né? Com esse cinza grafite meio brilhoso. As etiquetas internas aqui, que comprovam a autenticidade, construções de lavagem e tal. Tem aqui no peito a logo do Bengals. Aqui no V da gola tem o escudo da NFL. Tem o Flywire aqui também. E o nome do Dalton também é bordado. Como eu sempre falo no modelo Limered, o bordado é um bordado simples. Ele tem apenas uma camada de costura e é uma aplicação, né? É um tecido, isso aqui parece um tecido que é aplicado aqui. E por dentro você consegue ver como é esse tecido. Tá vendo? É uma aplicação só. Não tem várias camadas de costura, como é no modelo Elite e nos equivalentes, né? Como era o Authentic da Reebok. É uma camisa linda e eu sou muito fã do Dalton. Acho que ele é um QB muito competente e, infelizmente, não conseguiu desenvolver todo o seu potencial, talvez. Não teve as condições mais favoráveis, enfim. Mas ele agora tá nos Bears e vamos ver o que ele vai render por lá. Agora a gente vai pra segunda etapa do vídeo, que é pra falar da camisa do Houston Tex. Beleza pessoal, prosseguindo então com a segunda etapa do vídeo. Eu tô aqui com essa jersey do Houston Texans. E tem uma situação peculiar em relação a essa camisa, que é por causa do jogador, que é o Jerevian Clowney. Como vocês devem lembrar, não sei se todo mundo aqui lembra disso. Ele foi a primeira escolha geral do draft de 2014. Só que tem uma coisa muito interessante em relação a esse draft de 2014. É que esse draft foi sensacional. Grandes jogadores foram selecionados nesse draft de 2014. E é muito interessante que ele tenha sido a escolha de primeira rodada. O Houston Texans tinha a primeira escolha da primeira rodada do draft e foi selecionado o Jerevian Clowney. Agora eu queria falar pra vocês aqui quem foram alguns dos jogadores selecionados nesse draft. Khalil Mack, inclusive o Khalil Mack foi a escolha número 5 da primeira rodada, né? O Oakland Raiders, se você não deve lembrar. O Mike Evans, que agora tá no Tampa Bay Buccaneers. O Aaron Donald, olha só. O que late a categoria dos jogadores selecionados. O Odell Beckham Jr. O Raha Clinton Diggs. O Jonny Manziel, que foi o maior bust aí dos últimos anos. Enfim, isso pra dizer apenas alguns, né? Daí você já vê a categoria de jogadores que foi selecionado nesse draft. E ninguém menos do que Jerevian Clowney foi a escolha geral, a primeira escolha geral. E isso se deve ao que ele tinha uma performance excepcional na universidade. Inclusive, quando o Houston Texans selecionou o Clowney, foi exatamente pra fortalecer aquele front 7 que já era sensacional com o J.J. Watts. Inclusive, ele era tão temido enquanto novato, enquanto rookie, que ele chamava dupla proteção muitas vezes por algumas jogadas, né? O double team. O que facilitava o trabalho do J.J. Watts. Então, ele ajudou o J.J. Watts a brilhar e o contrário também acontecia, né? Foi um ano, assim, incrível pra o Houston Texans defensivamente, né? Com muito sex e muita pressão ao cornerback de uma maneira geral. O Andrew Locke sofreu, né? Com essa dupla. Inclusive, há pouco tempo atrás eu fiz um... Fiz um vídeo, não. Eu compartilhei um vídeo dos melhores momentos do Clowney. E, atualmente, depois de ter passado pelo Seattle Seahawks, ele agora tá no Cleveland Browns ali junto com o Miles Garrett. Inclusive, o Justin Fields sofreu na mão deles, né? Que o Matt Nagy, meu Deus do céu, ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, né? Que não há proteção para o cornerback. E foi uma situação terrível e uma atuação devastadora da defesa do Cleveland Browns, né? Que depois de muitos anos de expectativa da torcida, finalmente tem um time muito competitivo, muito sólido. Tá dando prazer de ver esse time do Cleveland Browns jogar. Muito bem, agora vamos passar para a camisa, né? Eu já disse aqui que eu sou fã do Clowney. E eu queria a camisa dele, especificamente. Esse daqui é um modelo game da Nike. E ela é do tamanho L, tamanho grande. Tá aqui a etiqueta. Tá aqui a logo da NFL. Não sei se a distância tá certa aí da câmera, mas depois eu vou fazer uma imagem, como eu já disse, dos detalhes da camisa. A etiqueta da nuca. Essa etiqueta da nuca, no caso, ela é prensada, né? No modelo Limered também é. E aqui a famosa etiqueta interna com as instruções de lavagem e a composição do material, né? Que vai garantir aí a autenticidade dos modelos da Nike. Aqui atrás o nome do jogador e o número também em silk... Não é nem silk screen, na verdade. É screen printed o nome, né? Porque é uma pintura propriamente feita aqui em cima. Uma pintura muito grossa, muito resistente. Tem gente que acredita que, por ser o modelo game, é de uma qualidade inferior, ruim. É claro que tem uma durabilidade menor. Especialmente se você pretende usar pra jogar, o que não é aconselhado. Se você tomar um teco aqui pode, de repente, sair a tintura da camisa. Mas se você pretende usar no dia a dia, eu acho que o modelo game é o mais confortável até. E se você lavar a mão, certamente você não vai ter problema de sair isso daqui, tá? Muito bem. Agora a terceira etapa do vídeo, que é, além de fazer essa imagem próxima, eu vou colocar a camisa pra vocês verem como é que fica. Então fica ligado aí. Então pessoal, tô aqui com a camisa do Dalton, lembrando que ela é tamanho XL, modelo limited. Eu sei que não dá pra aparecer a camisa inteira aqui, porque eu não tenho espaço suficiente. Mas ela tá a cerca de um palma abaixo da linha do cinto. Muito confortável, muito bonita. E eu acredito que esse tamanho é ideal pra mim. Eu tenho 1,82 e peso aproximadamente 79, 80 kg. O fato dela ser XL acaba corrigindo um pouco desse problema do ângulo de abertura aqui da manga das camisas da Nike, né? Ela sendo XL, ela dá uma mobilidade maior. Então eu acho isso muito conveniente, muito confortável. Agora eu vou colocar aqui a do Houston Texan. Muito bem, agora sim com a camisa do Houston Texan. Lembrando que esse daqui é o tamanho L, modelo game. Repare que a diferença é quase insignificante em relação ao XL. Mas isso se deve ao fato do modelo game ser realmente um pouco maior e uma modelagem um pouco mais solta do que o modelo limited. Então a gente pode dizer que praticamente o modelo game L é equivalente ao modelo limited XL. Assim como o modelo M game é equivalente ao modelo L do limited. Eu já pude colocar a camisa de lado a lado e perceber essa equivalência de tamanho. Então ela também é bem frouxa, bem solta, muito confortável. E eu estou muito feliz aqui com essa camisa do clown que é um jogador que eu sou muito fã. Então vamos voltar agora pra finalizar o vídeo. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você curtiu, por favor, deixa o seu like aqui abaixo pra me ajudar. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui no canal e assine as notificações pra você receber um aviso quando eu colocar um vídeo novo. Assim você não vai ficar por fora de nenhuma novidade. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você me seguir no Instagram. As minhas redes sociais vão estar aqui abaixo. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, você pode deixar aqui abaixo. E na medida do possível eu vou tentando responder todo mundo. Então é isso, um forte abraço e encontro vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí